Oi oi gente tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal meu da Letícia de Joga. Bom gente, mais um vídeo no canal. Bom, hoje é colab, né, com a nossa amiga aqui da plataforma. Essa colab é organizada pelo canal Rosa Vieira e Obrigácias e juntamente com outras amigas que estão participando. Lembrando que eu vou deixar aqui também na descrição o link de todas as participantes da colab. E é isso gente, espero que vocês gostem. E o objetivo dessa colab de hoje gente é uma receita com linguiça. Eu vou fazer uma linguiça com tomate. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa bastante like e comenta aqui se estiver gostando dos vídeos e compartilha. Fique com o vídeo. 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 Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aí da nossa colab com a nossa amiga Rosa Vieira e Obrigácias. Lembrando que eu vou deixar o link da nossa amiga também na descrição aqui do vídeo também. Então é isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa bastante like e se não está aqui se estiver gostando do vídeo. Beijo gente e até o próximo vídeo. Tchau!